Que bom! A gente brincou um pouquinho, porque este programa de hoje nós nem ensaiamos. Nós estamos tocando aqui assim, super espontaneamente, cada um de um jeito. E tem hora que um vai para um lado, outro vai para o outro, a gente acaba se encontrando. Eu acho que isso é que dá um gosto diferente na música. Se chega aqui a tocar tudo que nem um reloginho, que nem esses teclados programados que existem hoje, eu acho que não tem graça. O bacana é a gente dar essas variações e mostrar que aqui é tudo realmente ao vivo, com pé e cabeça, no bom sentido. Eu agora vou tocar uma outra música que eu tenho certeza que vocês irão adorar. Aqueles que gostam de tomar um chá no final da tarde, bem exclusivo, uma pessoa especial, essa música vai de encontro. T for Tu. Eu sei que vou te amar, mas T for Tu. Faz parte do show também. Faz parte do show também. T for Tu. T for Tu. Eu sei que vou te amar, mas T for Tu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora uma outra música que eu adoro, de paixão, que faz parte dessa sequência maravilhosa, ela chama-se Céci Bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queridos telespectadores, desculpe a brincadeira, mas a gente fica às vezes tão à vontade tocando que vai para todo lado. Não saiam da Rede Vida, nós voltamos já já. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.